O último treino do Piauí dentro de campo foi um treino super movimentado. O técnico Aníbal Lemos conversou com o goleiro Wagner, depois conversou com todo o grupo. Até mesmo porque, para jogar contra o Flamengo, time lanterna da competição, Aníbal Lemos espera por um jogo difícil e também considera um jogo-chave para a equipe continuar no G4 do Campeonato Piauiense. Cada jogo agora vai ser jogo-chave e jogo difícil. Hoje a gente tem esse jogo diante do Flamengo, um grande time, independentemente de qualquer situação que esteja, mas a gente tem que respeitar bastante, mas eu tenho certeza que pelo que nós apresentamos diante do Autos, é um rendimento bom, acho que se a gente conseguir repetir, acho que a gente tem grande chance de sair com um resultado positivo. Dois jogos, duas derrotas contra as duas maiores equipes, River e o Autos, o atual campeão piauiense. Mas hoje, contra a equipe rubro-negra, tem um erro que o Aníbal não quer que sua equipe repita. A de tomar gols é fechar a defesa e marcar gols na frente. Não quero que o Piauí repita a situação de tomar gol. Nós tínhamos tomado três gols em quatro jogos, no quinto jogo tomamos cinco e no sexto jogo tomamos mais quatro. Começamos a conversar, saber o nosso entendimento, o que fez a gente tomar nove gols em dois jogos. Quanto o Flamengo, eu acho que é possível a gente tentar consertar e corrigir, para que a gente tenha mais equilíbrio entre fazer gol e não tomar, coisa que vinha acontecendo nas quatro partidas do primeiro turno. O time do Flamengo tem a pior campanha do campeonato piauiense. Foram seis jogos, cinco derrotas e apenas um empate. Mesmo assim, os jogadores acreditam que no jogo de logo mais no estádio Albertão, marcado para as 20 horas, será um jogo difícil, mas que o Piauí tem que encontrar o caminho da vitória. A gente não está indo bem, mas espero que possa mudar isso, que a gente possa sair vitorioso e a gente não possa levar nenhum gol. Nossa proposta de jogo tem que continuar, que é um jogo rápido, com toques rápidos, mas independente que seja o Flamengo, a gente tem que continuar jogando o que a gente vem jogando. Certo que essas duas últimas partidas aí a gente teve uma queda, mas contra o Flamengo não tem que mudar muita coisa não. A gente tem que continuar o que a gente vem fazendo. Mas para o jogo de hoje, diante do Esporte Clube Flamengo, o time do Piauí Esporte Clube tem mudanças. Foram dois jogos, duas derrotas e nove gols sofridos. E a mudança vai ser no gol. Sai Wagner Hugo e entra Leno, que garante que está pronto. E a disposição do técnico Aníbal Lemos para fechar e vestir a camisa de número um do Piauí Esporte Clube. Surgiu essa oportunidade. Então, já viemos com duas derrotas seguidas. E contra o Flamengo, espero que seja tudo diferente. Estamos focados, estamos trabalhando forte e espero sair de campo com a vitória. Mesmo com a pior campanha, Aníbal Lemos considera o Flamengo sempre uma equipe forte, mesmo que não esteja tão bem dentro do campeonato piauiense. Muitas vezes você vai para um confronto desse achando que a teoria diz uma coisa, mas a prática te fala totalmente diferente. Então, juízo, cuidados, nós vamos ter que ter. E vamos tentar desenvolver nosso futebol. E se isso ocorrer, eu acho que consequentemente pode vir um bom resultado.